Olá meninos e meninas, tudo bem? Sempre que chega uma nova Baby Alive aqui no meu canal, quem me ajuda a escolher o nome perfeito para ela, são vocês, escrevendo aqui embaixo nos comentários do vídeo. Mas eu andei percebendo que às vezes as crianças colocam nomes que eu já tenho nas Baby Alives, tipo nomes repetidos, e aí eu fiquei pensando, hum, por que será que isso acontece? Daí eu lembrei que muitos dos novos inscritos não devem conhecer todas as Baby Alives aqui do meu canal. E então, eu resolvi fazer um vídeo apresentando para vocês todas as Baby Alives que eu tenho aqui no canal, apresentando elas, falando o nome delas e também o modelo. Agora vocês não devem estar conseguindo ver todas direito, porque elas estão todas juntas, mas eu vou mostrar para vocês uma a uma. Então, vamos começar! Para começar as apresentações, eu escolhi a Baby Alive que primeiro apareceu aqui no meu canal. Essa é a Manu, como ficou conhecida aqui no meu canal. Ela é a Baby Alive do modelo Linda Surpresa, e o nome dela é Manuela. Mas o apelido é Manu, Manuzinha, e todo mundo conhece ela como Manu. Muita gente também conhece ela como a Baby Alive da chupeta, porque ela é uma das primeiras Baby Alives que vieram com chupeta. Então, quando alguma criança ia na loja, ela falava assim, eu quero aquela com chupeta. Então, ela é a Baby Alive Linda Surpresa, ou a Baby Alive da chupeta. Tá bom, galera? Então, essa é a Manu, minha primeira Baby Alive que apresentei aqui no canal para vocês. E agora vamos para a próxima. Essa daqui, que vocês estão vendo agora, é a minha Baby Alive do modelo Cuida de Mim, que é conhecida aqui no meu canal como Dorinha. O nome dela é Dora. Ela é super linda, galera, e muita, muita gente gosta dela aqui no meu canal. Ela foi a segunda Baby Alive que eu apresentei para vocês aqui no meu canal. E por isso, ela logo, logo foi apresentada aqui para vocês nesse vídeo das apresentações. A partir de agora, a ordem é aleatória, tá, galera? Isso quer dizer que não é pela ordem que ela foi apresentada aqui no meu canal. Então, agora vamos para a próxima Baby Alive. Essa é a minha Baby Alive do modelo Lanchinhos Divertidos. E o nome dela é Maria. Esse é o nome dela mesmo, galera, com H no final. Eu achei esse nome super bonito e foi uma sugestão dos inscritos aqui do canal. Agora, vamos para a próxima. Essa é a minha Baby Alive do modelo Hora de Comer, de 2009, galera. O modelo Hora de Comer atual é o modelo da Thaís, que já já eu mostro para vocês. Essa é a de 2009. Ela é super fofa. O vídeo dela aqui com review já está no canal, assim como de todas as Baby Alives. Ela é eletrônica, mexe as perninhas, uma fofura. O nome dela é Gabriela e ficou conhecida aqui no meu canal como Gabi ou Gabizinha, que é o apelido dela. Muito fofa, não é? Então, agora vamos para a próxima. Essa é a minha Baby Alive do modelo Hora de Comer. Essa é a atual Hora de Comer. O nome dela é Thaís. Ela é super fofa. Eu amo esse cabelo dela de cachinhos. Vamos para a próxima Baby Alive. Essa Baby Alive é a minha Helena, do modelo Melhor Amiga, galera. Muita gente conhece ela como Baby Alive Bananinha. Tá bom, galera? Então, essa é a minha bananinha aqui da coleção. Essa Baby Alive é do modelo Cabelos Fashion. E aqui no meu canal, ela se chama Elisa. Ela é muito linda, né, galera? Eu adoro esses modelos de Baby Alive que já vem com um sapatinho no pé. Além delas ficarem de pé, elas ficam super estilosas, não é mesmo? Então, agora vamos para a próxima boneca. Galera, essa fofurinha aqui que está nos meus braços se chama Yasmin. E ela é do modelo Baby Alive recém-nascida. Muito fofinha, não é? Ela fica chupando o dedinho da mão e até mesmo o dedinho do pé. É só você se descuidar que ela fica chupando o dedinho do pé. Olha só que coisa fofa. Então, essa é a Baby Alive Yasmin do modelo recém-nascida. Galera, essa é a Isabela, mais conhecida aqui no meu canal como Bela. O modelo dela é o modelo Escolinha. É o modelo Escolinha mais recente, né? Porque também tem o Escolinha mais antigo. Um dia eu mostro aqui para vocês no meu canal. Ela é super fofa, como vocês podem ver. O cabelo dela é meio cacheado, meio ondulado, muito fofinha. E ela é bem nova aqui no meu canal. Não faz muito tempo que ela chegou aqui junto com as irmãzinhas dela. Então, agora vamos para a próxima Baby Alive. Essa é a Baby Alive do modelo Meu Lanchinho. E aqui no meu canal, o nome dela é Mel. O nome dela é Mel mesmo, galera. Não é apelido, não. Muita gente pensava que o nome dela era Melissa e o apelido era Mel. Mas o nome dela é Mel mesmo, por várias razões. Primeiro que ela tem essa carinha doce e doce. Segundo, porque eu acho que os olhos dela são cor de mel. E terceiro, porque eu amo esse nome Mel. Agora vamos para a próxima Baby Alive. Galera, essa Baby Alive é do modelo Machucadinho. E o nome dela é Laura. Eu acho ela super lindinha. Na verdade, eu acho todas super lindinhas. Mas essa tem uma carinha tão fofinha que é uma das minhas preferidas. Essa Baby Alive é bem legal porque ela tem um sistema aqui na perninha que tem tipo um band-aid. E aí você pode passar remedinho e aparece um machucadinho. E depois o machucadinho dela assara. É super legal, super bonitinha. Agora vamos para a próxima Baby Alive. Galera, essa menina fofa que vocês estão vendo agora é a Baby Alive do modelo Risadinha. Muita gente conhece ela como modelo Balancinho também. Porque na caixa dela ela vem sentada num balanço. Mas o modelo que vem escrito na caixa é Risadinha. O nome dela é Nina. Ela é super fofa, galera. É uma das mais queridas aqui do meu canal. Muita gente gosta de vídeos com ela. E muita gente conheceu ela através dos vídeos que eu fiz colocando uma articulação a mais dentro do corpinho dela. Como vocês podem ver, ela é toda de tecido, não é? Mas por dentro eu pus uma articulação que agora ela pode ficar em pé, sozinha. Você pode fazer, tipo, movimentos com o bracinho dela, desse jeito. Super bonitinha. Ah, e ela também tem o sistema da chupeta magnética, galera. Eu ensinei como colocar imã por dentro da boquinha dela pra você poder usar chupetas de bebê reborn nela. Muito legal, não é? Então essa é a Nina, que ganhou até um sapatinho novo que tá combinando com a roupinha dela. A minha Baby Alive do modelo Risadinha. Agora vamos para a próxima Baby Alive. Galerinha, essa é a minha Baby Alive do modelo Hora do Passeio. E o nome dela é Rebeca. Ela é aquela Baby Alive eletrônica que sai engatinhando pela casa. Ela é muito fofa, galera. Lembrando que todos os vídeos com os reviews, mostrando todos os acessórios, tudo, está aqui no meu canal. É só procurar que você acha o vídeo exclusivo de cada bebê. Então essa é a Rebeca do modelo Hora do Passeio. A minha Baby Alive que engatinha. Super fofinha, não é? Agora vamos para a próxima Baby Alive. Galerinha, esse bebezão lindo que vocês estão vendo agora é a Sara. Ela é do modelo Minha Baby Alive. Muita gente chama ela de modelo Meu Lindo Bebê. Mas o nome que vem escrito na caixa é Minha Baby Alive. Ela é super fofa, como vocês podem ver. Ela foi uma das primeiras Baby Alives também aqui do meu canal, que eu comecei a gravar as novelinhas com ela. Eu já tenho ela há bastante tempo e ela está na minha lista das preferidas. Na verdade, a minha lista de preferidas todas estão. Mas é meio difícil, né? De escolher uma só preferida quando todas são tão lindas e especiais, não é? Então agora vamos para a próxima Baby Alive. Essa é a minha Baby Alive do modelo Brincalhona. Aqui no meu canal, ela é conhecida como Carol, que é o apelido que eu dei para o nome de Caroline. Super legal, não é? Ela é muito linda, como vocês podem ver. As bochechinhas dela são muito fofas. Ela também é uma das minhas preferidas. E então vamos para a próxima Baby Alive. Essa é a Sofia, a minha Baby Alive do modelo Troninho. Ela é super legal, galera. Ela aprende a usar o piniquinho de verdade. É sério. E aí você não precisa mais ficar trocando a fraldinha dela. Você só tem que treinar ela para que ela aprenda a usar o piniquinho. É super legal brincar com ela. E a voz dela é super doce, galera. Parece um bebê de verdade. Muito lindinha mesmo. Agora vamos para a próxima Baby Alive. Essa é a Baby Alive do modelo Fraldinha Mágica. O nome dela é Alice, galera. Ela é uma das Baby Alives mais novas aqui do meu canal também. Ela chegou aqui na família na semana passada. E como de costume, como todas as outras Babies, quem me ajudou a escolher o nome foram vocês. Escrevendo aqui embaixo nos comentários do vídeo. Então agora vamos para a próxima Baby Alive. Galera, e essa é a Beatriz, a Bia, a Baby Alive mais nova aqui do meu canal. Ela é muito fofinha, galera. Ela chegou aqui na minha casa na sexta-feira. Eu gostei muito dela. Achei ela super legal porque ela é toda molinha, galera. Olha só. O corpinho dela é bem macio. Vou mostrar para vocês. Olha só que legal, galera. É de uma borracha bem macia. Super fofinha, não é? Então, essa é a Baby Alive mais nova aqui da família Peter Toys. E o nome dela é Bia. Ah, já ia esquecendo. O modelo dela é lindo penteado. Muito legal, não é? Pronto, galera. Missão cumprida. Mostrei para vocês todas as Baby Alives aqui do meu canal. Pelo menos todas as que eu tenho até agora, não é? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu adorei gravar um vídeo apresentando todas as Baby Alives para vocês. Se vocês gostaram, clique em curtir. E se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum novo vídeo. Todas essas Babies fazem parte da família Peter Toys. E vocês também estão dentro do meu coração. Então se inscrevam no canal e também façam parte dessa grande família. Nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!